O que é o diabo? 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 Deixa que me conheçam bem Mas vejo e que pares Que tu mereces mais do que ninguém Se te mostro que não gosto em mim Porque sei que não te importas Com tudo que não aprendi Mas um dia eu vou Um dia eu vou dar-te tudo E sei que um dia eu vou também Usar-te um segundo O que temos é caralho É especial Não é que não é claro Quer tanto mudar por ti Quero te dar tudo o que posso Quero ficar contigo É claro Ter-te encontrado em mim Desculpe que era O que é que tanto o meu bem Foi como um disparo Tu faz comigo Não é que não será O que é que tanto o meu bem Não é que tanto o meu bem Como eu mereço Se eu te encontro Porque eu te encontro Eu te encontro em mim E sei que um dia eu vou O que é que tanto o meu bem Eu quero Que espalha A sua cabeça Eu quero Perder tu Mudar por ti Quero ficar Tudo que posso Quero ficar contigo É claro De te encontrar Do Mato, quero esses braços cá em cima Agora lá, bata a tela ao fundo Primeiro por este lado, vamos ao lado direito para o nosso lado esquerdo Bora lá Prometo Fica Que Encontrá-lo Prometo Encontrá-lo Mais uma Prometo Quero ficar Quero ficar Agora ao centro Prometo Encontrá-lo Prometo Encontrá-lo Expresso Não me lembra Encontrá-lo Eu tento Voltar por ti Quero ficar Tudo que posso Pegar Seигрar Segunda Subinte Toda Toda Eu quero ser da luz, eu quero ser da luz Eu quero ser da luz Eu quero ser da luz